Oi gente, eu sou a Angel e você está no Loucamente Kpopper E hoje a gente vai brincar um pouquinho Bom, hoje eu tinha que gravar aqui pra vocês o vídeo de sexta E eu confesso que eu estava bem sem ideias Porque nessas últimas duas semanas está sendo muito corrido pra mim Por conta de trabalho, graças a Deus E então eu estava meio sem inspiração do que fazer Eu lembrei então, quando a gente está sem inspiração, o que a gente faz? A gente brinca Então eu lembrei dessas páginas de Kiss que a gente tem aqui, de Kiss de personalidade E eu vou ver um aqui pra poder responder junto com vocês Antes de mais nada, não deixe de se inscrever, de ativar o sininho de notificações Pra poder acompanhar as nossas atualizações, desculpa E eu só queria avisar que eu estou no Smink Eu sempre estou lá constantemente com umas playlists de Kpop bem variadas Eu normalmente ainda não faço live eu, mas eu faço transmissão de MVs, faço transmissão de shows Então não deixe de me seguir, eu vou deixar o meu usuário aqui embaixo pra vocês poderem me procurar, tá? Vamos ao vídeo então Bom, tem um aqui que eu encontrei que parece ser legal Que se chama Qual fandom de Kpop combina mais com você? O que eu achei mais interessante é que Como eu sou uma multifandom meio louca Eu tenho um número até grandinho de fandoms Eu acharia bem legal se Tem essa curiosidade de saber se vai cair um deles Ou se vai cair um que eu nunca nem pensei, né? Então vamos aqui fazer o teste pra ver no que vai dar Ignorem as propagandas, tá gente? Quando o seu grupo lança um comeback Você fica Ah, vou infartar Meu, minha, que é a idol tá lindo nesse MV Nossa, essa sou eu toda Amei esse MV A música Ah, vou mandar pra aqueles que odeiam essa música É tão fofo, bonito, me apaixonei Não, é a primeira opção nesse caso Quando é o meu, os meus grupos eu sou meio descontrolada, então Quando o seu K-idol está envolvido numa polêmica Como você reage? Fala em coreano, chinês, japonês, o que for Para falar que o meu K-idol tá certo pros coreanos, já pra chinês Eu canto um trecho de uma música humilhante pra defender meu K-idol Eu xingo a pessoa que é contra meu K-idol Eu iria xingar o outro fandom atacando meu K-idol Olha, na verdade, eu achei Vou ser sincera Eu achei as quatro atitudes meio infantis Normalmente eu analisaria a situação E dependendo da situação Seria, no máximo, entre as quatro Seria a primeira opção Inclusive eu passei por isso Spark, eu vou te pular aqui Inclusive eu passei por isso com o U4U Porque eles estavam sendo bem justiçados Então eu comecei a responder em vários idiomas Mas foi o mais perto que eu cheguei de qualquer um desses quatro Os outros três eu não faria de nenhuma forma Não sou eu Então o mais próximo seria o primeiro Antes de seguir então com o vídeo Eu vou mostrar aqui quem acabou de pular aqui Meu gatão, pera Deixa eu ver se eu consigo virar a câmera Olha lá, oi, vizinho Tá numa preguiça, lascada Ai Cadê? Aqui Ele veio fazer companhia pra minha mãe, né? Ele veio fazer companhia pra mamãe Bonitinho Vamos seguir com o vídeo então Qual é o ou a melhor visual? Aí eles deram aqui algumas opções E eu vou ter que me decidir entre elas Bom, entre as opções que foi me dado O que mais me agradaria seria O Mark Tá, próxima pergunta Se o seu Kay Idol namorasse com quem ele namoraria? Humor vale, tá? Observação Rio e Nedão na foto Todo mundo sabe, mas tudo bem Tá Taeyeon e Baek Taehyung e Mi Hyorin Seu Ji e Jimin Melhor grupos que são proibidos de namorar? Não O Minai e Bambam Olha, eu vou ser a A shipper aqui de ambos os meus fandoms Porque eu realmente amo esse parzinho Que é Taeyeon e Baek Como seria a sua reação Ao ver seu Kay Idol namorando Ou em um rumor de namoro? Antes de responder eu já tô Vou até avisar Sou madura Né? A vida é dele Ele faz dela o que ele quiser Eu iria matar E xingar quem namorar Com o Idol Iria ficar com um pouco de inveja Iria shippar Iria ficar normal Porque ele é humano Iria ficar entre os dois Ou eu ia achar extremamente fofo Ou dependendo do casal Eu ia ficar normal Mas normalmente eu sou uma pessoa mais romântica Então eu tenderia a shippar Pergunta 6 agora Qual é o melhor significado para um fandom? Uma abreviação de algo tão único E também uma versão da palavra coreana Sowon Que significa pedido, desejo A sacada do nome de um jogo de cartas Significa que os fãs são uma pessoa muito importante Como se fossem melhores amigos que se amam Significa fãs que defendem seus ídolos Tipo um exército O amor dos fãs que dedicam Foram Forem No mínimo uma vez Esse número seria multiplicado em dobro No caso acho que seria fossem, né A pessoa que escreveu Mas assim Ai A crica do português aqui Uma abreviatura Tirando algumas palavras do nome do grupo Que significam O amor dos fãs Que é uma abreviatura com a letra L Ah, ninguém sabe de quem que ele tá falando Vou fingir que eu não sei Significa Eu tenho Que os fãs Têm a mesma sorte Que o grupo Que tem o mesmo número de membros No seu coração Também não sei de quem ele tá falando Não faço ideia Tá Nesse caso Eu consegui identificar Inclusive os fãs Aqui Mas Pessoalmente O que eu mais gostaria Assim Significa que os fãs São uma pessoa São pessoas muito importantes Como se fossem melhores amigos Que se amam Tá Cadê a pergunta Você prefere qual empresa Tá Eu vou ter que puxar a sardinha aqui Gente Porque na verdade As que eu realmente prefiro Pela empresa Não tão aqui Então eu vou preferir A que tal Ultimate E boa parte dos meus fãs Que é a SM Você prefere Grupos que já deram desbende Grupos que ainda estão juntinhos Ou grupos que alguns membros saíram Gente que pergunta Desculpa a pessoa que fez Minha pergunta foi meio Né Pra mim Eu prefiro grupos Eu não faço questão De De Deu desbende É lógico Que se já deru desbende É triste Porque você não pode mais apoiar De repente Mas Não Se fosse pra eu escolher Pra preferir Seria aquele Que tá mais completo possível Né Se sair o membro O que a gente vai fazer Mas seria o que tá mais completo possível E de preferência Que esteja ativo Né Mas eu gosto Eu sou descontrolada Gente Eu gosto de tudo Então Mas entre esses três Seriam os que estão juntinhos Pergunta nove Qual é o melhor comeback? Escolha um comeback Com uma música muito viciante Que você gosta muito Não precisa colocar o grupo Que você gosta Ou é do fandom Ah Ah gente Eu tô crítica Com esse quiz Mas fazer o que né Tá Nossa Lil Touch Logo de cara Foi um comeback Um dos meus favoritos do ano Então já ficou brava Aqui o negócio Lil Touch Goodbye Fuck it Idol The best thing I ever did Dudu Love Shot Ou Miracle Ah Eu tô realmente assim Já tô entre dois aqui Teria três Mas eu tô com dois aqui Que são mais fortes Que eu tô entre Lil Touch E Love Shot Porque São realmente dois comebacks Que eu amo Mas eu vou ser justa Comigo mesmo Comigo mesmo Acima do Do conceito Tudo Eu vou Vou no que eu realmente gostei De tudo no geral Que foi Lil Touch E eu realmente amei esse comeback Toda fotografia Figurino Cabelo Música Tudo Então Lil Touch Vamos lá É meu grupo feminino favorito Desde que eu conheci elas Em 2012 E De um modo Já Apesar de discordar Em alguns pontos Aqui Do texto O resultado final Me agradou bastante Então Eu fico feliz Que ele combine comigo E vocês Não deixem de fazer O teste E deixar as respostas Aqui pra mim Nos comentários Eu vou deixar o link Aqui na descrição Pra vocês poderem fazer Tá bom É Sigam sempre Aqui com a gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E até a próxima E até a próxima E até a próxima